De fato, a origem de nossa adulteração é a sociedade como um todo e a sociedade é uma associação de famílias disfuncionais. Então, tudo parte da família disfuncional. É interessante a gente olhar muito rapidamente a origem nossa, mas não ficar lá com o microscópio, caçando, sabe, bruxas, lagartos, nada disso. Nós somos adultos adulterados adulterantes e que já passamos para frente a nossa adulteração em tudo quanto é atividade que nós entramos em contato. Então, o que ocorreu conosco é a mesma coisa, os outros também são adultos adulterados que passaram a adulteração para frente. Nós estamos tendo a oportunidade de se perceber como um adulto adulterado, inventariar nosso processo de transmissão de adulteração e, quem sabe, descobrir o que é a verdadeira capacidade de amar, certo? Então, eu acho, na minha maneira de ver, cara, eu tenho muitos anos de anônimos. Fundei o DASA em São Paulo, participei de fundações de grupos de ICODA. Então, eu conheço bem como que é a dinâmica dos grupos dos anônimos, tá? Que, para mim, os anônimos hoje, eu tenho isso muito claramente, que é um local de fazer homens e mulheres pela metade. É uma amuleta inicial, mas que se ficar no tipo de jogadinha deles, eles acham que a coisa é pelo esforço e não pela ação da graça, e não pela ação de um insight criativo ou algo do gênero, tá? Então, assim, saber que a gente vem de uma família disfuncional e ponto, e seguir viagem, entendeu? É a mesma coisa que, meu, se furou o pneu do seu carro, o que adianta você ficar estudando, quem foi o cara que jogou o prego na estrada, por que que colocou ali, por que que você passou por ali? Cara, o que tem que fazer? Tem que arrumar um pneu e seguir viagem, velho, certo? Então, saber isso é legal, porque tira um pouco daquela culpa, e daquele sentimento de inadequação, de a gente achar que, porra, que nós somos o problema total. Não, nós somos o resultado disso. E ficar batendo nisso não vai ajudar em nada. O fato de ter nascido dentro de uma família disfuncional faz com que a gente não saiba o que é a vivência real do amor. Faz com que a gente mescle essa coisa de amor com anorexia afetiva, social, emocional, sexual, né, cara? Nós não sabemos dar e receber amor, cara. Temos sempre um jeito de boicotar mesmo as situações, né? Porque nós nunca vivemos essa realidade do amor. E essa realidade do amor, cara, só é possível se há uma manifestação manifestação de algo além das crenças, dos valores, da moral e do pensamento. Todos em volta de nós, se você olhar hoje mesmo, na sua volta, você vai perceber que ninguém ama, ninguém sabe o que é amor. Todos vivem de conceitos, de ideias, de maneirismos que acreditam ser amor. O que eles chamam de amor está cheio de controle, apego, posse, dependência, codependência, manipulação, ciúmes, medo, medo do abandono, medo da solidão, medo do desamparo, uma maneira de tornar mais fácil o custo de vida financeiro dividido a dois, cara, mais nada é amor. Diz que tem amor pelo filho, não tem amor pelo filho, tem amor a si mesmo, porque olha no filho uma continuação de si mesmo. Então, nós somos seres egocêntricos. O amor está só em volta daquilo que está em volta do nosso umbigo, então não pode ser amor. O amor não pode ser uma coisa pessoal, tem que ser algo impessoal. Então, eu vejo que os anônimos, nesse momento, é interessante na questão de você ter um ponto de apoio, onde você pode, com certeza, você já deve estar chegando dentro dos grupos e sentindo que aquilo falta, que aquilo é pouco. Já dá para você perceber que a maioria dos antigos só trocaram a dependência, criaram uma dependência pelo depoimento na sala, criaram uma dependência pela sala e continuam batendo a mesma coisa, continuam pessoas egocêntricas que saíam do egocentrismo lá da sociedade e agora entrou um egocentrismo com uma capa de espiritualidade, com uma capa de coaching, você entendeu? Mas não existe amor, não existe. Existem egos esclarecidos, egos livrescos, que não sabem o que é amor, que não sabem o que é liberdade, que não sabem o que é felicidade. Se fizer essa pergunta olhando bem nos olhos do outro, você vai ver que o outro treme na base, ele não sabe o que é isso. Então, os anônimos vão ser muito interessantes como um apoio, como um pronto-socorro para esse momento aí, para te ajudar até o quinto passo, por exemplo, sabe? De você fazer uma varredura aí no processo todo seu aí, entender um pouquinho ele e seguir. mas não vai ser o intelecto esclarecido por literaturas ou por conversas de cunho espiritualista que vai libertar você. Não, isso também vai ser só uma ferramenta. O lance é desenvolver essa autonomia psicológica de não fugir do medo. Tudo é medo, se você for perceber. Por isso te coloquei a essa pergunta. Qual que é a natureza do medo? Como que o medo se manifesta em você? Precisa ter uma percepção por você mesmo de como que é o movimento do medo. Medo é pensamento. Não existe medo sem pensamento. Quando não tem pensamento, você não tem medo. Você não tem ansiedade. O medo é sempre o movimento do pensamento na ponte do tempo. Pode prestar atenção que os medos se manifestam. Você olha para alguma coisa, você escuta alguma coisa, você sente um cheiro, você sente alguma coisa que balança o saco de memórias. O sarcófago das memórias. Levanta as múmias das memórias do passado. E imediatamente o pensamento projeta. Ou o medo de você não ter essas memórias novamente na sua mão. Ou de perder, caso você tenha isso na sua mão. Então o medo é sempre um movimento, é sempre imagem, é sempre memória projetada. É sempre memória conjectura. Então precisa perceber também o seguinte, quem é que está observando o medo? Se perceber que há algo aí que não é o medo e que observa o medo, você encontra a sua natureza real. Então a partir do momento que você tem essa percepção de que você não é o medo, de que você é esse observador observando a coisa observada, isso já distancia e dá condição de diminuir a carga de energia de ansiedade. Diminuindo essa carga de energia de ansiedade, que não produz reação ou padrão comportamental que sempre tivemos de fugir da dor, de fugir do medo, de narcotizar a dor, a energia que ela gasta antes nessa metodologia de fuga irracional, essa energia fica concentrada aí no centro do teu coração aí e produz clareza de percepção maior do movimento do medo. Então você vai cada vez mais percebendo o medo, vai cada vez mais percebendo a dinâmica dele e por perceber a dinâmica dele, você não vai fazendo o que ele pede e vai sobrando cada vez mais energia e essa energia vai produzindo cada vez mais clareza e cada vez mais distanciamento da identificação com essas vozes do mental e com essas vozes do emocional que é o resultado direto da somatização da carga do pensamento em nosso corpo. Quanto mais a gente vai tendo essa observação da mente, essa observação das emoções, a observação de nossos padrões condicionados, a observação de nosso egoísmo, de nosso egocentrismo, da nossa incapacidade de manter uma genuína intimidade consigo mesmo, com outro ser humano e com qualquer forma de vida, nós não conseguimos manter uma genuína, uma natural intimidade. Quanto mais a gente vai percebendo isso, mais a gente vai percebendo a nossa impotência diante dessa mente adquirida pela qual nós funcionamos. Veja que mesmo aqui, hoje, nós ainda estamos alimentando uma mente adquirida, estamos trocando aquisições que vieram da família, que vieram da escola, que vieram da cultura, que vieram de nossas experiências e estamos trocando por aquisições de cunho espiritualista, de homens e mulheres que tiveram uma experiência religiosa direta. Certo? Como você estudou aí Bíblia, tudo você sabe muito bem que aquela passagem de Jesus. Meu, você não vai poder acender o seu candeeiro com o óleo do outro, cara. Não vai manter acesa ela. Então, o que a gente vai precisar é justamente isso, de uma experiência religiosa. Tipo, vai, vou levar a outra simbologia do cristianismo. Você vai ter que ir para o deserto para ter esse Cristo da Maria Consciência que não foi tocada por homem algum. vai ter que ficar aí nessa manjedourazinha vendo os bichos dos medos aí bufando em cima de você. Entendeu? Até ter uma estrela aí cadente, que é a experiência direta, que é a experiência religiosa, que é o que promete todo grupo de Doze Passos. Se você fizer os Doze Passos, chegar a uma experiência religiosa e descobrir a mensagem que você tem que passar. Não repetir a mensagem de qualquer grupo. Mas você está aqui para passar uma mensagem. Qual é a sua mensagem? Sua mensagem é repetir um padrão de contar historinha de superação de um padrãozinho comportamental qualquer? Isso é muito pouco, isso é muito pequeno. Nem precisaria de você porque as salas já estão cheias de gente repetindo isso. Para que mais você lá? A sua mensagem tem que ser além disso, e será além disso, se tiver essa experiência religiosa. Então, tudo, para mim, eu vejo que todas são ferramentas para te dar condições de você fazer exatamente o que você fez essa semana. Ficar com a dor, não fugir da dor. Sentar com ela, entender ela, digerir ela, compreender ela. Vai ter um ponto de exaustão da mente. Nesse ponto de exaustão da mente é a grande oportunidade da manifestação de algo além do pensamento. Algo além de qualquer coisa criada pela mente humana. que talvez você possa usar o nome Deus. Fico extremamente contente de saber que no seu exato momento já ocorreu a morte do Deus, da crença, do Deus adquirido pelo conceito livresco, pelo conceito histórico, pelo conceito parental, familial e social. Isso é fundamental se depurar de qualquer imagem. Por isso que no cristianismo fala assim, não construirás imagens sobre mim. Não tem como você não criar imagens sobre um Deus por causa do processo adulterante religioso da sociedade que já desde pequeno te imputa uma religião. E essa religião é formada por um sistema de crenças com um monte de símbolos, um monte de imagens. Certo? Então, realmente, precisa pagar toda a imagem que tiver, todo o conceito que tiver, qualquer ideia que tiver. Qualquer ideia que tiver. Eu posso te dar uma ideia de um hambúrguer. Você pode ficar aí com a ideia do hambúrguer. E daí? Ele vai te alimentar a ideia do hambúrguer? Você vai ter que jogar fora a ideia do hambúrguer e ver para onde que está apontando a ideia do hambúrguer e ir lá experimentar o hambúrguer. Quando souber o gosto do hambúrguer, você não precisa mais acreditar em nada. Você sabe. Certo? Então, com essa parada de Deus, é a mesma coisa. Precisa ter a morte de Deus, ter que jogar isso fora e ficar mesmo nesse estado de mente aberta, para ter uma vivência direta dessa realidade única que somos. E isso vem pelo esgotamento do processo do mental. Então, é natural isso que você está vivenciando, essa necessidade de resposta que só produz cada vez mais pensamento. Cada lugar que você vai te apresenta uma ideia. ideia é pensamento. E aí você sai com as ideias que você já tem na sua cabeça confusa, com mais outro monte de ideia. Então, aí você já não sabe nem qual ideia que você tem. Então, assim, num momento ou outro, você vai ter que ficar com você e achar essa resposta dentro de você. Não que você vai achar essa resposta. Vai ter que ter um estado de quietude, que é o princípio básico do cristianismo. Aquieta-te e sabe. E sabe o quê? Não sei. Saiba. Se aquietar alguma coisa você vai ficar sabendo. Não condiciona nem o que é que vai ficar sabendo, mas aquieta. Aquieta a mente, aquieta a emoção, aquieta o corpo, aquieta o impulso de se movimentar. Pode prestar atenção que toda vez que você está tentando sentar aí para ficar com você, a mente vem, não, é melhor ler um livro, não, é melhor ligar para uma companheira do DASA, não, é melhor falar com o Alt, não, é melhor fazer isso, fazer aquilo, não. A mente vai te pedir para você movimentar os dedos da mão ou os dedos do pé. E o que a gente vai falar para você é cuidado com os dedos, fique quieto no seu canto, fica quieto no seu canto, fica quieto no seu canto e observa, fica quieto e observa. Mais vai ser revelado, a revelação precisa ser além da sua mente confusa. Como que uma mente confusa poderá produzir a não confusão? Só se a mente confusa fica quieta. Para encerrar, eu indico fortemente dois filmes, a gente trabalha muito com a questão do filme também, porque quando você está assistindo um filme, pelo menos seu corpo está quieto e você está recebendo bastante conteúdo ali. São dois filmes que eu sugiro que você até adquira esses filmes para você ficar vendo aí direto. são filmes importantíssimos no processo. O filme Revolver, que você inclusive tem ele disponível na Netflix, e o filme Atravessia. Esse filme Atravessia é daquele cara que atravessa as torres gêmeas. Você está na torre, na primeira torre que é a torre da confusão, precisa atravessar para a torre da contemplação, para a torre da paz do espírito. Então, ele mostra todo um processo também. Esses dois filmes mostram muito isso e principalmente esse segundo filme, Atravessia, mostra a importância de ficar só e fazer esse processo da travessia sozinho. As pessoas podem te ajudar até esticar os cabos, mas você vai ter que atravessar sozinho. O filme Revolver te mostra também que as pessoas vão te ajudar no processo até o ponto em que você vai ter que fazer enfrentamento do medo. Dê uma olhada nesses filmes, vá se vendo dentro do personagem principal. Com certeza você vai achar conteúdo para ajudar você a passar esse momento que ninguém pode passar por você.